A nota do piti vai se acabando Tava tudo planejado Os móveis, o buffet da festa e a lista de convidado Comprei tudo do mais caro Fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada Desculpe o linguajar Mas ela foi uma safada Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo Comprei me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito tá vaga Tava tudo planejado Os móveis, o buffet da festa e a lista de convidado Comprei tudo do mais caro Fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada Desculpe o linguajar Mas ela foi uma safada Só vim fazer um esclarecimento Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito Tá paga Tava tudo planejado Os móveis Os móveis, o buffet da festa E a lista de convidados Comprei tudo do mais caro Fiz curso de noivo Mas não vai sempre pra nada Desculpa eu não achar Mas ela foi uma safada Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Se acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh, seu padre Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo Nós desce tudo lá pra casa Vamos beber que a festa de todo jeito Tá paga Não vai ter mais casamento 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 Se acredita que ela fez isso comigo Se acredita que ela fez isso comigo Ontem me chamou de amor E hoje cedo me largou Oh, seu padre Sou um esclarecimento Só vim fazer um esclarecimento Não vai ter mais casamento Mas só pra não aumentar o prejuízo